É necessário dar no meio uma paixão Pra só então saber que o sol implemente nesta cidade É necessário dar na verdade, na parte de vão Pois não aquece um pobre coração É necessário dar na madrugada fria É necessário dar na vida de um tanto chamado Condenado a orgia E nem afogar toda a unquinha mania O vazio me bloqueia Investindo em um namor Com a Deus Com o amor do engano Com este entanto E se empreendido É necessário É necessário dar no meio uma paixão Pra só então saber que o sol implemente nesta cidade É necessário dar na verdade A verdade não Pois não aquece um pobre coração É necessário dar na verdade Não era melhor É necessário dar na madrugada fria E na verdade É necessário dar na verdade É necessário dar na verdade É necessário dar na verdade Em uma pele Agora Com a pele Que é Marchada Em uma pele Sensei Que é voltar Espectoria Que é a pele É necesario Que é a pele Oh, adiós, amor e o herói, esse tambor é sempre lindo. Com pazita e bondeira, um destino e uma flor, como um adiós, obra e o herói, esse tambor é sempre lindo. E o herói, esse tambor é sempre lindo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.